Joga meu batera, do favor do Brasil Vai! Bora, amigo! Samorena, roupa, cena, todo mundo viu Cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu, já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrenome Apesadeira se enfia, eu tô de ousadia E rebolando desse jeito é covardia Ou pensa adeus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Ou pensa adeus, enfia, eu tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Ou pensa adeus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Essa boca que cê tem, cê é louca, hein? Tô curioso pra saber o gosto que ela tem Eu só fui me apresentar e cê vê que esse sorriso Foi um bastante pra eu perder o juiz Pensa adeus, enfia, eu tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Ou pensa adeus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Ou pensa adeus, enfia, eu tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Ou pensa adeus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Novo amor do Brasil Ao viva! Restaurante do Piauí Melhor comida nordestina em São Paulo Alô, Luciano! Essa morena roupa cena todo mundo viu É que eu cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu Já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrinho Não, não pensa adeus, enfia, eu tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Ou pensa adeus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Ou pensa adeus, enfia, eu tô de ousadia E rebolando desse jeito é covardia Ou pensa adeus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Essa boca você tem, sua louca Tô curioso pra saber o gosto que ela tem É que eu só fui me apresentar E sempre que esse sorriso foi o bastante Pra eu perder o joelho Pense a Deus, hein filha, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pense a Deus, hein filha, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe que sobra todo dia Pense a Deus, hein filha, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pense a Deus, hein filha, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe que sobra todo dia Louva amor do Brasil, amor amigo